Nós precisamos dessa luz Hoje é 3 de dezembro de 2015 E não tô engolindo essa história da aceitação do impeachment Sobre coação e sobre chantagem E sobre joguinho do governo federal com o congresso Botou sua camisa dessa eleição E saiu manifestar contra a corrupção Parece até piada, mas não é não A mídia lava o cérebro da nação Não tenho solução, mas entenda bem A sua reação é de quem não tem Nada na cabeça, nenhum argumento Tipo um papagaio, quem sabe um jumento Espero que cresça um outro sentimento Mas nesse momento eu já não te aguento Queria sentar e poder conversar Mas você vai querer me mandar pra Cuba Sendo assim vou reconsiderar E quem sabe eu também te mande pra Miami Você só quis ver o Aécio em Brasília Pra que ele pudesse fazer uma grande suruba Então vá pra Itália pra viver com a máfia Quem sabe até enquanto seu querido Belusconi Se eu visto vermelho você me ataca Qual é a minha mão? E se eu fosse daltônico? Se eu falo do pasto você quer a vaca? Então quem é o gado? Nesse cenário satírico Mas eu não sou gado Eu não sou bovina E é por isso que eu sou interjetualista Meu nome é Marta Serrat Eu não acredito mais em nada Eu acredito apenas Em uma intervenção cívico-militar Pra fazermos auditorias profundas Em todas as esferas dos três poderes Com auxílio das forças armadas Forças auxiliares Porque quando um ladrão entra na sua casa Você chama a polícia E no caso do nosso país Eles estão aí E continuam fazendo o joguinho Do esconde-esconde A Lava Jato a gente não sabe como vai terminar Mas que tem alguma coisa nessa história Tem E por favor compartilhem esse vídeo E procurem saber o que está acontecendo Servidores públicos Que estejam no congresso No judiciário No executivo Tenham coragem Nos ajudem Porque o Brasil está ferrado com essa gente É uma organização criminosa É o narco-político-crime Esse é o discurso dessa gente iluminada Que só quer o bem do nosso país e mais nada Todos coerentes, nada a ver com uma manada Todos pelo cunha, mas contra pedalados Quero só deixar bem claro que eu não sou golpista E que eu repudio toda oposição fascista Essa elite tão racista não me representa Nessa caça comunista tipo anos 70 Se eu visto vermelho você me ataca Qual é a minha mão? E se eu fosse dar o tônico? Se eu falo do pasto você quer a vaca Então quem é o galho nesse cenário satírico? Eu não entendo de direito, não sou advogada Mas eu quero saber se por acaso Qualquer um desses movimentos Ou qualquer outro que eu desconheça Vão servir de defesa Para ela no impeachment Que o cunha aceitou E aí, na hora do impeachment Qualquer coisa melhor do que o impeachment Ser aceito para distrair a população Da tocha que enfiaram no nosso rabo Meu nome é Marta Serrat Eu não acredito mais em nada Abda 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 Abda